O ensaio toma todo vapor, uma expectativa muito grande, né? E assim, quanto mais vai se aproximando, vai batendo frio na barriga e a gente espera que a gente possa botar em prática tudo aquilo que foi treinado ao longo do ano. E figurino, o que o público pode esperar? Sempre da Encanto da Juventude é esperado um magnífico figurino, e nesse ano não vai ser diferente, né? Com a temática Mulheres que Cantam e Dançam, então o povo espera um figurino maravilhoso, principalmente das minhas damas. E a expectativa dos membros do Encanto da Juventude para esse dia, né? Para a estreia? Tanto faz a diretoria, a brincantes e a comunidade em si, né? Que nos apoia. Então a expectativa é muito grande, nós esperamos suprir, né? A expectativa deles. Eles estão muito felizes nos ensaios, eles acompanham com a gente, então a expectativa é a maior possível e espero que possamos juntos fazer um bom São João. A preparação, ela começa desde a hora que eu acordo, com uma boa alimentação e ao decorrer do dia trabalhando a saúde mental por conta da pressão, né? Que esse período nos traz. E com muitos ensaios intensivos, que é o que mais a gente faz durante esse período. E o que uma Miss Caipira precisa ter para encantar o público e conseguir, né? Fazer com que a sua apresentação venha destaque. Ah, muito carisma, muita dança, muita garra, muito amor pelo São João, muito ensaio e é isso. Tchau, tchau. 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 Tchau.